Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a união nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social, importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O tema já foi anunciado. É um tema para o pessoal lá fora, porque a inveja não é uma coisa comum entre nós, não é pessoal? Inveja não é uma coisa comum do ser humano. Muito pelo contrário. A inveja, nós vamos ver hoje, que é um sentimento, é um defeito extremamente delicado na vida do ser humano. Muito delicado. Ele é castrador da nossa prosperidade. Ele é limitante. É consumidor da nossa energia. Ele nos restringe a um submundo de pensamentos. Ele nos torna impotente para o crescimento. E pode chegar a situações drásticas na vida de um ser humano. Nós vamos ver que a inveja é muito mais do que um traço de caráter. A inveja é uma doença pode chegar ao campo da doença. Eu achei muito bonitinho esses dias aí. E aí, meu irmão, nós levamos a mamãe para visitar a Holanda. E mamãe foi um dia que estavam os girassóis maravilhosos. A gente foi um dia maravilhoso. A gente publica na hora, não é assim? A gente publica para a família ver, para a família tomar conhecimento. E um dos nossos irmãos, que é muito chegado na mamãe, mas que não pôde ir. Ele, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Aí ele arrematou. Me deu até uma invejinha branca. E é lógico que eu fiquei surpreso de ver que ele não é dado esse tipo de manifestações desse tipo. Mas ele atribuiu o seguinte, que a inveja branca é aquela inveja que existe, mas que ela não é maldosa. Que ela não tem conotação negativa. Como disse Dona Lênia agora há pouco, às vezes a gente admira pessoas. E a nossa admiração é tão grande que dá a impressão de que nós somos invejosos. Mas entre admirar e avançar num terreno onde nós perdemos o controle da situação. Onde nós emitimos uma vibração dense e pesada que é a da inveja. Nós podemos fazer isso de uma forma superficial, que é branca e imediatamente desaparece. Mas ela pode se tornar um traço marcante na nossa vida. Na nossa maneira de interpretar o sucesso das outras pessoas. E para basear nisso, surpreendentemente, nós vamos fazer uma leitura. Vamos ver o vídeo, né? Vamos ver o vídeo. Tratamos sobre a parábola dos trabalhadores da Víblia. Ou parábola dos trabalhadores da última hora. Que a maioria de nós espíritas, quando lemos o livro, o capítulo do Evangelho, a gente imediatamente já vai direto no que está sendo dito lá. Que se refere aos trabalhadores da última hora. Que são aqueles que estão à frente no momento, no planeta Terra, espírito e tantos outros. Que são aqueles que estão encarregados em fazer com que o mundo se torne melhor. Servindo a Jesus. Tal como os trabalhadores das primeiras horas vieram. Antes de Jesus, no tempo de Jesus e pós-Jesus. Muitos vieram semeando o bem, plantando o bem na Terra. E cada um recebeu na medida do seu serviço. E arremata a passagem dizendo que Até os últimos, se fizerem bem o serviço, Vão ganhar o mesmo salário daqueles trabalhadores da primeira hora. Até aí maravilha. Se nós formos trabalhar a parábola nesse sentido, vai ser perfeito. Mas nós vamos encontrar nos meandos, a danada da inveja. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Agora bota o vídeo aí, meu amigo. Presta atenção na passagem, gente, que é muito bonita, tá bom? Ali em cima, é isso lá. Trabalhadores da vinha, tá vendo? Aí, maravilha. E aí, meu amigo, é isso lá. Recebeu muito mais neste tempo e no mundo vindouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão úteis. E muitos úteis serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E assustando com os trabalhadores, a um plenário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça e disse-lhes, E de vós também para a vinha, e de vós também para a vinha, e dar-vos-é o que for justa. E atrasando-lhes, saindo outra vez perto da hora sexta e mora, fez o mesmo. E saindo perto da hora um décimo, encontrou outros que estavam ansiosos e disse-lhes, E atrasando-se à noite, disse o Senhor da vinha ao seu montor, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando-lhes que tinham perto da hora um décimo, receberão um denário cada um. Chegando, porém, os primeiros cuidaram do que haviam de receber mais, e também receberam um denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes últimos trabalharam só uma hora, e trouxemos embalagem conosco, que suportamos a fatiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço agravo, não assustaste tu comigo por um denário. Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este último, tanto quanto a ti. Qual não que é isto, fazendo o que quiseram que é meu? Ouçam mal os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros e os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos e sorridos. Coloca o corpo, pode aí, o primeiro e parte. Por favor. Isso. Vai lá no primeiro. Vai. Bom, quem não conhecia essa história, levante a mão. Interessante. Gostaram da história? Agora vai a primeira pergunta ali, por favor. Não, agora é comigo. Agora é comigo. Qual a sua opinião, se eu acerto na parábola? O pagamento foi justo? Uns entraram seis da manhã. Acertou, não é? Outros entraram nove da manhã. Não é? Outros entraram meio-dia. Pagaria o que for justo. Outros entraram três horas da tarde. Pagaria o que for justo. E outros entraram às cinco horas da tarde, cedo do período do expediente no campo, fecha às dezoito. Trabalharam só uma hora. Volto a perguntar. Foi justo o pagamento? Eu tenho até as dez para esperar a resposta. Pode falar. Quem tiver vontade de dizer algo, pode dizer. Foi justo? Foi correto o pagamento ofertado? Não. Não? Quem acha que não, levante a mão. Muito bem. Quem está na dúvida, levante a mão. Sempre tem as dúvidas, né? Ou aqueles que não querem arriscar, não é isso? Natural. Olha, nós vamos ver exatamente isso agora. Preste atenção, olha. Olha o que fala o dono da vida. Para o rapaz que contesta. Seu olho é bom? Seu olho é mal porque eu sou bom? Retrata a cultura do egoísmo em sua face moral? A inveja. Que é exatamente o que nós vamos tratar agora com vocês. Na cultura espírita aprendemos que os olhos fotografam a realidade. A partir dos valores da própria alma. Então nós vamos descobrir o seguinte. Que a inveja é um sentimento que nós identificamos. Mas raramente nós vamos dizer para alguém que nós somos invejosos. Mas a manifestação da nossa alma, o brilho dos olhos, a expressão facial que modifica, a respiração que fica diferente, o descontentamento geral do corpo, a expressão que nós temos facial, demonstra claramente que nós não ficamos satisfeitos. A inveja pode se manifestar, às vezes, de uma forma bastante mascarada. Às vezes nós até sorrimos com a inveja latente na nossa alma e a inveja está por ali. Então a gente escuta, por exemplo, algo muito bom que aconteceu na vida de alguém e imediatamente ele pode dizer assim, nossa, que coisa boa que aconteceu com você. Puxa, que coisa não? Puxa, mas maravilha. Mas está expresso no rosto e no olhar que eu estou insatisfeito. A questão não é a manifestação do que eu sinto no imediatismo de uma situação. A questão é as energias que eu movimento, o peso desse sentimento que eu agasalho e qual a influência que isso tem na minha vida cotidiana. Que parece que não, mas tem tudo a ver, nós vamos ver isso. Seguindo, vamos pegar a historinha mais simples. Alguém te contrata logo cedo para você fazer um serviço e diz que vai pagar R$100 por dia. Você fica contente e vai para empreitado. Você está desempregado, aí alguém falou, olha, vou contratar você para fazer um serviço. O serviço é grande, mas vou contratar você para pagar R$100 para você fazer o serviço. Você está sem dinheiro, qual é o sentimento? Felicidade, não é? Aí acontece o seguinte, lá para o meio dia, eu vou contratar uma outra pessoa para trabalhar também na obra. Aí você fica contente, porque agora você vai dividir um serviço com esse outro. Poxa, eu não vou trabalhar tão pesado para ter uma divisão de serviço. Então vai ganhar o dinheiro dele, R$100. E o contratante acerta com esse também R$100 e você fica pensativo. Poxa, mas eu estou aqui desde sempre, não estou no meio dia, mas tudo bem. Vai, vai dividir o serviço, está tudo certo. Até aí não mexer com o seu sentimento mais profundo. Lá para as 15 horas, você contrata o outro que vai dividir a tarefa entre você e o contratante e acerta com ele R$100 para o serviço. Você fica apreensivo. Lá para as 17 horas, contrata o outro para trabalhar com R$100 também. Você e todos os demais que estão para trás ficam agora contrariados, mas prosseguem trabalhando. E a parábola é isso. Você tem que ser contrariado, você continua trabalhando. Quando falou com o primeiro, não foi o combinado, ele aceitou ou não? Aceitou. O que ele tem se foi decidido e contratado outra pessoa? Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Vou trabalhar o sentimento agora. O dinheiro não é do contratante e não pode ele fazer o que lhe convém? Pode fazer o que lhe convém. Não é uma pergunta razoável? Eu não acho certo porque tem um outro motivo muito sério. Qual é o motivo? É a inveja. Você comprou um carro lindo, maravilhoso do seu gosto, cheira novinho e você está feliz da vida. Não é? Quando a gente compra um carro novinho é uma maravilha, não é? A gente se encanta, fala, comprei, não consegui compre o traquinho. Está cheirando novinho, você não quer nem tirar o páscoa do banco, não é? Mas tira, não quer nem tirar, não é? Está ali uma delícia. Você está feliz da vida que você comprou. No dia seguinte, você descobre que seu vizinho comprou um carro muito menor pelo mesmo preço que o seu. Meu Deus, aí você já... Né? Qual é o sentimento que você vai ter? Opa! Desculpa, é que é isso? Aí, para você acabou a alegria, acabou o seu dia, o seu prazer acabou de morrer. Morre. Se alguém disser que não, às vezes não é verdadeiro. É difícil a gente falar, nossa, mas que coisa abençoada. Deus não abençoou com um carro novinho, é abençoado você mais ainda com um carro novinho, pelo mesmo valor. Deus é bom demais, você merece. Não. Alguma coisa está errada dentro de mim. Não é? Às vezes a gente nem para para pensar, a gente tem inveja de estar em casa assim, falando, nossa, esse carro antigo, né? Para você trocar, não troco. Aí você olha no vizinho, que você conhece as particularidades da vida dele, ele está estacionando um carro novinho na garagem. Aí você, de imediato, não é? Coisa boa não é. Estava tudo? Estava reclamando do dia? Olha, com certeza isso aí não está muito certo. Tem alguma coisa errada na vida dele. Aí o vizinho vem no muro e fala, nossa, olha que coisa, eu comprei, ele confia em você, ele acha que você é amigo, né? Comprei um carro novinho, você viu que coisa linda? Ele fala, ah, eu vi, que coisa é muito linda, maravilhoso. É miserável, como é que ele comprou esse carro, né? Dentro da gente, ele fica com aquele sentimento. Aí você nem para para ouvir o restante, porque você, ah, eu tenho uma coisa para fazer, você vai para dentro e conti sua inveja. A sua raiva. Você nem parou para ouvir que ele disse assim, mas sabe, eu fiz uma loucura. Eu comprei esse carro em 72 meses. Porque tem gente doida ali que faz isso, né? Você quase desencarna o carro, está, 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 está com o apagate. Né? É uma loucura. A gente, às vezes, faz coisas que a gente não acredita. Mas nós estamos invejando o outro que comprou um carro em 72 meses. A gente nem parou para ouvir. É o sentimento que está ali. Prosseguindo. A culpa é de quem? O carro ainda é seu e ele não é novo. Seu carro ainda não é novo. É de quem? A culpa é do vizinho que comprou um carro melhor do que o seu com o mesmo dinheiro? Não. Seja qual for o motivo dessas condições, a inveja é o grande motivo. Por que você se sente mal? Porque está com inveja. Você está recebendo exatamente o que foi combinado. Mas você acha que merece mais. No acerto inicial, você ficou feliz com o valor acordado. Não foi isso? A gente não acha que é justo, porque nós estamos preocupados com o outro. Eu não estou preocupado com o meu ganho, que foi acordado de eu receber 100 reais para fazer o serviço no dia. Não. Eu estou tomado de um sentimento mal estar interno, porque o outro trabalhou menos do que eu e está ganhando a mesma coisa. Então, na verdade... Oi, meu amor. Eu ouvi você. Eu acho que a inveja é a indignação. A indignação é a inveja. Por que você está indignada? Porque você está invejada. Você está indignada porque você acha que não é justo. Mas acontece que quem te contratou, contratou você para pagar aquele valor, pelo serviço. Olha a resposta que o dono da vinha diz. O dinheiro não me bebeu? Por acaso o seu olho é mau porque eu sou bom? Não foi o acordado? Por que o que causou mal-estar? Porque ele chamou os últimos. Aí os últimos começaram a ganhar cada um um denário. Cada um uma moeda. Por um dia de trabalho era um denário. Se ele está ganhando um denário, qual é o motivo? Porque ele tem méritos. Esse mérito faz com que ele tenha uma qualidade de serviço, segundo a parábola. Portanto, ele ganhou pela qualidade. Ele não foi trabalhar antes porque não tinha um serviço. Mas quando foi trabalhar, deu o melhor de si. Portanto, eu decido pagar um denário para ela. Por que você está com inveja porque eu vou pagar um denário? Porque você, no fundo, não está preocupado com o que ela ganhou. Nós vamos ver que o invejoso, ele não quer o que o outro tenha. O invejoso quer que o outro não tenha. Ele não quer que o outro seja. Ele se incomoda com o sucesso do outro. E vira uma paranoia. Vamos seguir? Quando alguém ganhou o mesmo que você por um trabalho menor, você já viu que foi bom e não ficou feliz. A causa do seu sofrimento, não aquele que te paga, mas o outro que recebeu igual por menos. Você não está feliz com o que tem outra pessoa. A causa da sua infelicidade não é do que está pagando e nem do outro que está trabalhando, mas sua incapacidade de lidar com o sucesso do seu semelhante. com a felicidade do outro. Imagina uma invejinha hoje, mas daqui a pouco mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, vai se tornando um círculo vicioso. Toda a energia que você devia usar para a sua produtividade, para você desenvolver a prosperidade na sua vida, você canaliza na inveja. A inveja te consome, suas energias ficam completamente centradas no objetivo negativo, portanto você se torna impotente para gerar felicidade na sua própria vida. Então você se consome de inveja, portanto você não tem força para progredir, para melhorar a sua própria existência. É um problema sério isso, na empresa, na família, nos vizinhos, nos seres espíritas, que também tem bastante. Seguindo, a inveja não é um traço de caráter, é uma doença. Vamos ver porquê? Pesquisas no Japão, localizadas no cérebro, onde a inveja, onde fica a inveja, e ela está numa área análoga à dor. O invejoso sente uma dor na alma. É uma dor que ele não consegue lidar. No final você pode dar uma forma para se libertar da inveja, não é? Tem uma forma. Tem um caminho simples, bem fácil. Então, a inveja e a dor estão na mesma região do cérebro. Quando você é tomado pela inveja, você sofre. E quanto mais intensa a inveja, maior o sofrimento. E dói, e não dá para você chegar na tua esposa, na tua esposa, numa pessoa que te confessa e fala assim, estou me acabando, estou sofrendo, estou me doendo de tanta inveja. Alguém conta. Você conta para todo mundo que você, orgulhoso, você é egoísta, mas inveja a gente não conta não. Porque é um sentimento muito denso. Quando uma pessoa sabe que você é invejosa, ela tem medo até de abrir a boca para te contar qualquer coisa. Porque ela sabe que você é um famoso, seca, o invejoso seca até pede pimenta, que é até cacto no deserto e seca. Porque a energia dele é extremamente densa. Ele impregna o outro com a energia da inveja. É sombria, é pesada, é densa. causa mal-estar na outra pessoa. A pessoa pode não detectar, mas ela sente uma certa influência. E outros percebem claramente. E quando percebe que a pessoa manifesta claramente a inveja, você conta para o capeta, mas não conta para o invejoso. Porque você sabe que não vai ser bom isso. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, você vai fazer alguma coisa na sua vida, olha, você pretende fazer tal coisa na sua casa, não conta para ninguém. Você só convida o povo para vir na festa com a casa decorada. Interessante, por que faz isso? Porque se você conta no meio do caminho, fala, vai reformar a casa. Esse dinheiro está vindo de onde? Mas não reformou outro dia, quer aparecer. Poxa, eu estou aqui há anos querendo me reformar a mim, não consigo nem mudar o forro. E o outro está reformando. Parece que não, mas gera uma... gera barreiras vibratórias. Se você estiver desavisado, aquela energia fica te rondando. Imagina uma empresa, onde uma pessoa que está igual para todo mundo, de repente, ela acha que ela vai ser o novo gerente, porque o gerente vai aposentar, que vai ter essa vaga para ela. Aí a empresa decide contratar uma outra pessoa mais jovem e pôr ela no lugar de gerente. é muito difícil lidar com esse sentimento. Alguém chegar e falar assim, olha, puxa vida, você deve ter sido escuro, o chefe deve ter me dado o tolo para você. Parabéns. Deus que abençoe, o diabo fica que arraiga. É isso? que a gente não consegue lidar. E se a gente tem um sentimento de inveja muito denso, a gente vai buscar outras pentes que estão no mesmo ambiente que o trabalho, para fazer a coluna do contra. Chega a tal ponto, que se a pessoa agoece, desce, né, a papa da inveja, né, da maldade, porque o invejoso pode se tornar cruel e maldoso, perverso. Ele curte a infelicidade do outro, tá vendo? Hã? Então, acontecer alguma coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Você se esquece que na sua vai escrever também. Hã? Então, junta uma panela para bater em cima de uma única pessoa. E às vezes até do próprio grupo, que era amigo, vai ganhar 100, 150 reais a mais para ter o dobro de trabalho e a gente está invejando porque o outro pegou o cara que a gente achava que era valioso. Nós não admitimos que eu estou tanto tempo na empresa, como é que o indivíduo aí está conseguindo essa vaga? Então, a gente não sabe ver a felicidade do outro e esperar o nosso tempo. A gente fica cultivando essa energia sombria. E da inveja, a gente vai para a raiva, para o ódio, para a maldade, para a perversidade e a gente vai ver que a gente vai para o lugar com mais fundo ainda se a gente não administrar os sentidos. vamos lá. Esse sofrimento tiver uma intensidade muito grande, ele aciona uma outra área, a da agressividade. O invejoso pode se tornar extremamente agressivo. Extremamente agressivo. crítico, né? E quando ativa a área da agressividade, quem tem o impulso de machucar, quem? Quem você quer? O causador da inveja. O outro não te fez mal nenhum, mas você o transformou num inimigo. Você não quer que ele tenha sucesso. Você acha que o mérito é seu. Que ele tem algo que você queria ter, mas que você não tem. Então você tem ódio na pessoa, tem raiva na pessoa, você persegue a pessoa, você se torna agressivo. Na primeira oportunidade que você tem de jogar a imagem da pessoa na lata do lixo, caluniosamente, perversamente, você faz. Às vezes faz em grupo. Como que uma criatura que carrega um sentimento desse vai ser feliz? Não é feliz no amor, não é feliz no trabalho, não é feliz na vida social, ou é feliz em lugar nenhum. Porque ele não consegue manifestar o sentimento nobre do amor. Porque ele não consegue conviver com a felicidade do outro. Quando esse ciclo se fecha, a terceira coisa que você sente é prazer quando ele se ferra. Desculpa pelo ferro, né? Mas é isso mesmo. E quando isso ocorre, você perde a capacidade de sentir prazer legítimo com as suas vitórias. Olha, começou. Agora você não consegue sentir prazer mais. Você tinha um carro novinho, comprou com o seu dinheiro, pagou, estava feliz, a felicidade do outro matou o prazer em você. Você não consegue mais sentir prazer legítimo com as suas vidas, porque você está preso na energia do outro. Tua energia está canalizada pra ele deixar o outro. É triste, né? Porque nós vivemos num ciclo doentinho de pensamento e sentimentos, a gente não consegue sair dele. Como é que você vai progredir num estado de alma desse? Uns dizem assim, ah, mas a inveja, ela estimula a vaidade e a ambição pra você conquistar também. Tudo bem. Desde que você pegue a sua energia, que você quer competir, que está de igual modo com o outro, então você vai à vontade. Você não fica preso à energia do outro, querendo que o outro não tenha, que o outro se destrua, que o outro morra, canalizando ódio contra ele, agressivo contra ele. Você pega a tua energia e trabalha ela em benefício do seu próprio crescimento. Muito bem. Você não consegue mais se alegrar com o que você tem. O que foi dito na parábola foi essa cena. É difícil definir a inveja. Egoísmo primeiro eu, depois os meus e para outro nada. com orgulho, eu sou melhor do que você. Aí nós vamos falar o que foi essa fábula do vagalume da serpente. O vagalume estava feliz. Noite de uma cheia, estrelada, eu sou... sem ter a luz. eu também estou tudo feliz. Realizado. De repente, ele percebe que ele está sendo perseguido por uma serpente. E ele acelera o voo. E a serpente acelera a caminhada. e a serpente vai atrás dele, doidinha para pegar. E ele vai, ele vai, ele tenta nos meios dos galhos, que a serpente atrai. Chega uma hora que ele percebe que ele não vai ter como fugir mais. Aí ele para e fala, para, por favor. Aí a serpente para. eu faço parte da sua cadeia alimentar de montão meu. Eu te fiz algum mal? Não. Imagina. Nem te conheço. Mas então, por que você quer me comer? Por que você quer me dizimar? Porque você brilha. O invejoso não suporta o brilho do outro. Tem força para produzir seu próprio brilho, mas perde a sua força para poder ficar invejando o outro. É a parábola da serpente, do vagalume da serpente. Não é nada pessoal, hein? Você ficou com raiva do trabalhador que chegou a 17 horas? O que você tem a ver com isso? É da sua conta? É você que vai pagar ele e está tirando o seu trabalho? É vingança? Não. Você nem conhece ele. Por que você o detesta? Porque ele vai ganhar 100 reais? Você então está perdendo? Não. Não é justo. Não é justo. Mas por que não é justo? Quem está pagando sou eu. Eu sei o motivo. Qual o justificativo para esse sentimento destrutivo? Se você está na fase inicial da doença, fica só triste. O invejoso fica só tristonho, né? Ancha a vida. Isso não brilha para mim. Mas se não, a primeira coisa que você matou foi sua alegria. Se matar a sua alegria, a coisa está complicando. Agora, se deixar de se aprofundar, gerar agressividade, começa a agredir o outro que é a fonte desse sentimento doloroso. Está quase na meia hora, né? 90 minutos, né? Hã? 90 minutos ainda? 50 minutos, tá? Muito bem. Aí você tornou o sentimento ativo. Além de matar sua alegria, ainda prejudicou outra pessoa que é totalmente inocente. Não é vingança. Não é disputa de poder. Teremos a ideia da culpa que geramos dentro de nós porque você sabe que ele é inocente. Você o persegue porque não consegue conviver com o sucesso. por que ele, não eu? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Por que ele, não eu? E às vezes a gente tem que colocar o elemento espírita. Nós já reencarnamos invejosos. E a vida nos coloca na contrabão do sucesso para a gente aprender a administrar o sentimento. Para aprender a amar para depois então conquistar. A gente já reencarna com esse expediente. Às vezes reencarna um jeito no nosso lado vibrando na nossa orelha o tempo todo bem sintonizado com os certos espíritos que ficam estimulando na gente o sentimento da inveja. Porque ele destrói. Ele anula a existência. Ele acaba com a nossa vida. Mas é só um elemento psicológico? Vocês querem ver que não é? Vamos lá. Vou prosseguir aqui. Olha lá. Os pesquisadores encontraram ainda a produção de um hormônio que é o citocina. Que é um hormônio bom. Ele estimula a mãe a produzir o leite para seu filhote enquanto ele chora. Excesso dele produz agressividade. E é justamente o que ele faz quando você ativa a inveja. Então tem o alimento químico também. o citocina atinge graus elevados. Vai preservar em você o sentimento da inveja e vai tornar você cada vez mais agressivo. O que era simplesmente uma coisa rotineira desculpa, esporádica não rotineira começa a se transformar em algo patológico. E você ainda tem um elemento hormonal que vai colaborar para que você preserve o sentimento. Cada vez que você tiver uma inveja imediatamente o citocina aumenta a produção e estimula em você o sentimento da agressividade. Então você se torna agressivo mesmo não querendo. Chega uma hora em que a culpa bate. Bate a ansiedade profunda. O arrependimento. E por causa da inveja pela incapacidade de você não gerar benefícios na sua vida. Você baixa a estima e cai em transtornos da ansiedade e cai em crises profundas de depressão. Vai fazer terapia o terapeuta habilitoso vai perceber que você além de distúrbios hormonais você tem a inveja como elemento essencial e mais profundo das suas crises depressivas. Pode gerar ferias mesmo de você encarar a própria vida. Então você morre de inveja você acha que tem potencial mas não tem força interior porque a tua energia todinha está totalmente desorientada focada no único sentimento. Então você é vítima de si próprio portanto você não tem força para produzir nada melhor na tua própria existência. Até que você comece a somatizar transforma-se em doença psicológica psíquica e a partir daí você é vítima de si mesmo. Tem potencial tem capacidade mas pela inveja você não canaliza energia positiva portanto o invejoso não consegue fazer sucesso na própria vida porque vive sempre de olho no sucesso do outro ele não quer que o outro tenha só sucesso ele não quer o bem do outro ele não quer o dinheiro do outro ele quer que o outro não tenha que o outro não seja ninguém porque ele precisa se sentir alguém maior ele só se sente maior com a sensação de que o outro é menor panelas de grupo de pessoas começam batendo uma outra pessoa diminui-la para que todo mundo se senta superior e a inveja na forma mais trágica e mais doentia que gera inimizades afasta as convivências torna todo mundo impotente e gera divisões nos ambientes sociais no centro espírita na igreja católica na protestante na empresa no bairro e dentro da própria família a mãe ama todos iguais mas aquele filho ele não consegue admitir que a mãe tenha um sentimento de simpatia mais com aquele outro irmão ele se consome na inveja e acha que a mãe não o ama e a mãe o ama profundamente mas o amor da mãe não é o suficiente porque ele quer que a mãe não ame o outro só ame ele é triste a coisa né gente é muito triste para encerrar pessoal olha lá ele está tomando o seu lugar ele tem que te fez algum mal nada pessoal é que ele brilha isso me ofende profundamente por isso eu me minto por isso eu minto calunio e persigo chega ao ponto de você começar a perseguir caluniar você quer destruir o outro porque a felicidade do outro te incomoda muito bem vamos na solução para isso como é que a gente corrige qual é a terapia primeiro passo admitir que você tem a doença eu sou um doente invejoso eu tenho inveja e agora eu posso pensar que a inveja está me causando um grande mal está na hora de eu pensar em mudar esse estado de espírito assistência espiritual ajuda viu gente mas não faz o principal o principal é você entrar para dentro fazer um resgate da sua própria estima dos seus valores e não para você perceber que o teu olho está crescendo grande em cima do outro deixe quieto o seu sentimento abençoe dentro do possível o outro e canaliza essa força na sua produtividade vai à luta usa sua força para o seu crescimento e não para invejar porque Deus brilha para todos o sucesso vem para todos assim como vem a derrota da noite para o dia um dia está todo mundo sadido outro dia está todo mundo doente a questão não é a conquista exterior é a conquista da alma o autocontrole emocional o domínio que eu tenho dos meus sentimentos porque a felicidade e a paz só vem no autocontrole e no sentimento maravilhoso que quando você ama o outro curte a felicidade do outro a inveja diminui cada dia menos a ocitocina cada dia diminui mais e você vai ter o domínio e controle às vezes a pessoa precisa fazer terapia também para poder encontrar os peandros de onde é que isso começou pode ser uma sintomatologia já antiga que você carrega na alma tem que corrigir olha lá trabalhar a empatia e a compaixão vínculos empáticos entrar no lugar do outro para os momentos difíceis e também se for no lugar do outro os momentos de felicidade e compaixão que é um dos sentimentos mais nobres que existe porque é o amor em movimento que não pergunta o nome não pergunta o idade não pergunta a raça e a filia nada é o bem pelo bem o prazer do bem pelo bem curtir a felicidade do outro porque Deus dá a felicidade para todos mas só dará a você se você tiver respeito pela felicidade do outro para que a felicidade mande o seu caminho sua felicidade começa quando você desenvolve o sentimento de alegria em você pela conquista do outro senão você não é feliz perder humildemente ajuda a Deus buscar a chari se Deus permite tem suas razões mas se a outra pessoa está tendo mais sucesso você não viu mas tem alguma razão para isso a questão não é o tempo que você trabalhou mas no que você sente não é o tempo aí eu trabalhei o dia inteiro não é o que você sente o que o outro ganhou igual a você o que o outro foi aqui no ano dos mesmos valores então o que você tem que fazer se felicitar pelo outro o outro está ganhando está sendo feliz então vamos todos ficarmos felizes com isso porque um dia Deus brilha no terreiro do outro a mãe brilhará no meu agora se fecha na inveja se fecha no pessimismo se fecha na melancolia na queixa viciosa se coloca como vitimização como vítima do mundo se vitimiza o que você está fazendo canalizando sombra na tua própria aula jamais os caminhos da luz vão bater na tua porta jamais o sucesso chegará porque você está gerando sofrimento dor agressividade doenças psicossomáticas que vão gerar grande sofrimento para você grande perda a inveja leva prematuramente as pessoas para a vida espiritual sem ter argumento de justificar porque desencarnou sem ter que assumir a própria responsabilidade daquilo que fez portanto meus amigos na parábola dos trabalhadores da última hora além de tudo aquilo que a gente já sabe ali está bem claro bem nítido o que a inveja faz na vida das pessoas Jesus lidou com todos os meandros da natureza psicológica do ser humano a natureza psíquica do ser humano ele era danado para poder mostrar para a gente nos meandros conforme a gente vai estudando a gente vai descobrindo então vamos trabalhar o sentimento é muito simples valorize o sucesso do outro para que a própria energia da valorização ela se volte para você e permita você conquistar ah mas eu estou no tanto tempo e não conquisto seja humilde diante da vida ore mais faça assistência espiritual do que assim Deus cedo ou tarde te liberta do cativeiro que as vezes é provacional expiatório e abre um clarão de felicidade para você aí sim você vai dizer é uma conquista que eu tenho por mérito porque eu me esforcei a guardar no tempo de Deus as coisas aconteceram o inverso você potencializa contra o outro inveja o outro quer destruir o outro movimenta um monte de sombra sobre você você se trava se fecha o circuito fechado de pensamentos e sentimentos você diminui toda a tua capacidade e ao mesmo tempo fica muito enfermo física, psicológica emocional e espiritualmente muita paz a Deus Mestre amado nós te agradecemos as bênçãos de todos os dias nós te agradecemos Senhor a saúde relativa te pedimos Mestre também pelas bênçãos do trabalho e muito Senhor por estas noites de glória que aprendemos e recordamos através do teu evangelho as nossas necessidades para o dia a dia Mestre Jesus que este templo de oração possa realmente trazermos conforto consolo ânimo esperança para podermos todos os dias na luta mas na alegria de ter vencido algo mais que não pudermos no dia anterior para amanhã sermos mais fortes em nossas fraquezas e menos fracos para sermos mais corajosos para todos os embates do dia queremos Senhor crescer e evolucionar e dividir Mestre sermos que os amigos espirituais nos fortaleçam através das palavras do passe do evangelho mas que isto permaneça em nossas almas hoje agora e sempre aborçamos a ver Obrigado.